O preço da laranja está em alta em fevereiro. A média parcial da caixa da fruta tem ficado acima de R$ 30. O elevado volume de chuva das últimas semanas limitou a disponibilidade do produto de qualidade e a oferta está menor com a chegada do fim da safra. A produtividade recorde continua com mais de mil caixas por hectare. Apesar do grande volume de chuva em fevereiro, o atual ciclo da laranja viveu momentos de forte seca. Este problema, junto com o greening, impactaram diretamente na colheita da fruta. Foi o que indicou a última estimativa de safra do Fundecitrus. De acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura, o volume de água durante o ciclo de desenvolvimento da planta para o atual safra ficou 14% menor no cinturão citrícola de São Paulo e de Minas Gerais. As únicas exceções foram as regiões de São José do Rio Preto e Triângulo Mineiro. Para que ocorra o florescimento, frutificação, um dos elementos fundamentais para a vida é a água. Então há necessidade para a absorção do adubo, há necessidade para a própria sobrevivência da planta e frutificação. A consequência é menor fruto. A média passou de 157 gramas para 155 gramas, tendo a região sul e sudoeste com índice ainda menor, 150 gramas. Com isso foram necessárias 262 laranjas para compor uma caixa, número quase 1% abaixo do previsto em maio. Aquele fruto lá em maio do ano passado já estava bastante pequeno para a época que ele estava sendo amostrado. Tinha também muito fruto de primeira e segunda florada e também a previsão climática para o ano era de baixas chuvas. Então essas condições nos levaram a projetar frutos de tamanho pequeno na colheita. E foi isso que foi observado agora até o dia 31 de janeiro deste ano. Além da nutrição, a parte sanitária também traz preocupação. E o greening é a doença a ser combatida. A presença do problema nos pomares tem crescido e já está em pelo menos 37 milhões de árvores. O greening é a pior doença de citros do mundo. Ela afeta todas as variedades de citros. Ela é causada por uma bactéria e essa bactéria afeta os vasos condutores de seivas do floema das plantas. Isso faz com que a planta apresente os sintomas do greening, que é o amarelecimento das folhas, os frutos não se desenvolvem normalmente e ocorre queda dos frutos. A consequência das plantas doentes é a maior queda dos frutos, que ficou pouco acima do esperado, em 17,6%. O prejuízo foi maior nas regiões central, com 19%, e sul, onde passou dos 22% de queda. Coincidentemente, lugares com mais registros do greening. As regiões do sul e também do centro são as taxas de queda acima da média do cinturão citrícola. Nessas regiões também tem a maior concentração de árvores doentes e mais alta severidade da doença. Então, o que mostra uma correlação muito forte entre a perda da produção e o greening. Diante do desafio de conviver com a doença, o agrônomo orienta que não existe solução. O melhor remédio é se prevenir. Todo o controle do greening é baseado na prevenção, em evitar que a planta seja contaminada. Então, todos os tratos culturais, desde o controle do inseto vetor, a eliminação de plantas doentes dentro e a substituição de plantas, fontes de contaminação fora da propriedade, visam evitar que a planta fique doente, porque uma vez a planta doente não tem mais cura. Ela vai realmente ter uma morte produtiva. E para o ciclo 2020 e 2021, como fica? A única certeza é que a chuva no início do ano pode ajudar. Mas ainda não existem estimativas. Equipes já estão em campo para fazer o levantamento, que vai ser divulgado só em maio. Desde janeiro deste ano, nós iniciamos os trabalhos de campo. Cerca de 2.500 talhões de laranja em todo o cinturão citrícola. Eles vão ser visitados e árvore por árvore serão contadas para que a gente possa estimar o número de árvores produtivas na próxima safra. Obrigado. Obrigado.